Muito bem moçada, estamos aqui hoje em reserva, próxima cruz do Laurito, aqui na casa do meu grande amigo Miguel Machado, cantor, compositor, o homem do cachorrinho aqui da região. E nós estamos aqui com o Toninho, ex-funcionário da prefeitura, grande amigo da gente, parceiro de longas datas. Estamos aqui com o meu amigo Miguel Machado, que sempre está ouvindo o meu programa, que é um parceiro de longas datas, né Miguel? Oi gente, gente querida, gente amiga. Estamos aqui para cantar bonito para todos vocês, um pedacinho assim. Quando eu pego uma cordeona, eu levo tudo controlado, eu vejo a fala das pionas, esse é o Miguel Machado. Uma garota dizia, ele é meu preferido, dele eu quero ser a dona, ele vai ser meu querido. O Taro respondeu de um jeito, isso não tá decidido, ele é nosso amor perfeito, nós temos que dar carinho. Cada um vai dar um jeito, pra ganhar o seu beijinho, conquistando, eu abraçando e chamando de meu benzinho. É isso aí meus amigos, simbora moçada, até a próxima.